A gente começa o Balan Geral de hoje repercutindo duas ocorrências registradas em uma escola em Alpercato. Olha só. Na primeira, uma pichação com referência ao nazismo foi encontrada desenhada em um banheiro. Um anúncio de ataque à instituição de ensino é investigado. Agora, horas mais tarde, depois desse fato, armas brancas foram encontradas com estudantes da mesma instituição de ensino. Deixa eu chamar o Roberto Tomaz aqui. Aliás, eles foram lá, né? Roberto Tomaz e Flávio Mota foram até a cidade. Querida de Alpercato, acompanhar o caso que traz preocupação para todos nós. Vamos ver a reportagem aqui. Pode balançar. O alvo do ataque foi a instituição pública de ensino estadual da cidade de Alpercato. Na parede do banheiro, desenho, citação e o símbolo da suástica nazista. A pichação assustou estudantes e professores. O assunto rapidamente espalhou pela cidade de 7.500 moradores. As minhas filhas estudam na parte da manhã e elas chegaram em casa falando, mostrando o vídeo que eles até fizeram, tiraram foto da imagem da pichação do banheiro e estão, assim, todos muito preocupados. Durante uma operação, proteção escolar, os militares visitaram a escola estadual que fica no centro de Alpercato e, em uma das paredes, a diretora mostrou uma pichação que fazia menção ao nazismo. Lá nessa parede, os alunos fizeram algumas fotos e alguns vídeos e se espalhou rapidamente, divulgados através de um aplicativo de celular. Daí, o medo se instalou em toda a cidade, deixando os pais muito apreensivos. À tarde, outra ocorrência na mesma escola chamou a atenção dos militares. Alguns alunos decidiram levar martelo, faca, tesoura e um líquido feito com solvente e pimenta na tentativa de se defender de qualquer ameaça. O caso foi parar na delegacia de governador Valadares. Essas notícias falsas, né, elas estão causando um alarde aí na população e aí as crianças estão vendo isso e aí acabam pegando uma faca em casa, né, tentando fazer algum material lá para poder se defender na escola. Então, na verdade, é um alarde provocado por denúncias falsas, né, por fake news que são distribuídas aí na internet. Na manhã desta quinta-feira, o dia letivo foi considerado normal na escola estadual Teresinha Pinto Fernandes Maia. A diretora foi procurada e não pronunciou sobre as ocorrências. Esta mãe foi até a porta da escola fiscalizar a movimentação. A dona de casa preferiu não mostrar o rosto. Ela conta que o filho dela viveu momentos de aflição. Meu filho chegou em casa muito assustado, né, porque é uma coleguinha dele, que me parece que é uma das que estava com a faca. E para ele ser assustador, principalmente voltar na cidade tão pequenininha, de pouca evolução e a marginalidade, assim, evoluir tão rapidamente. Os pais e responsáveis dos cinco estudantes, quatro de 16 anos e um de 18, identificados na ocorrência de pichação, foram notificados. O evento da tarde foi classificado como porte legal de arma branca em instituição de ensino público estadual. Os últimos tristes acontecimentos deixaram a comunidade escolar, os pais ansiosos e com certeza entendemos isso. E o governo de Minas Gerais, por meio de todos os órgãos que compõem a segurança pública, está lançando uma série de atividades que visam potencializar a segurança, a sensação de segurança e garantir a incolumidade das nossas crianças. Então a gente pede aos pais que confiem no trabalho das autoridades, confiem no trabalho da Polícia Militar, não divulguem, não transmitam fake news. Os únicos órgãos que estão aptos a transmitir notícias é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, confiem nos órgãos de segurança pública. Não há motivo para isso. Então verifique lá se o seu filho está levando lá uma faca, se está levando algum objeto ilícito para a escola, até com o intuito de os pais não serem responsabilizados por isso também. Além da preocupação com as crianças, que estudam, até mais alunos de todas as idades, com os profissionais que trabalham na área da educação, eu que tenho, minha esposa que é da área da educação, é diretora de escola, tenho familiares que trabalham na área da educação, tenho um sem número de preocupações em tudo isso relacionado às escolas. É que eu sempre digo aqui que a escola para mim é considerada um local sagrado. É que nem uma igreja, é que nem uma igreja. Para mim, no meu pensar, respeito os professores, coloco num pedestal alto, porque é quem nos ensina, quem abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, para enxergar o mundo de forma como a gente deve enxergar. Isso dito. Agora, vem essa onda de conversa enfiada, de fake news, de escrita não sei o quê, é martelo daqui, é tesoura daqui, é faca dali, é pichação, é referência nazismo. Pera aí, né, gente? A gente ainda está na pandemia. Lembro que no começo da pandemia eu sofria, tanto atualizando aqui, número de cidade que alcançou cem mortos, alcançou mil mortos. Sofri na pandemia. Agora, parece-me, Jairão, você pode me socorrer aí, que a gente vai começar também a ficar que nem na pandemia, falando assim, aconteceu em Ião Percata, agora, aconteceu em Tarumirim, aconteceu em Governador Valadares. Daqui a pouco tem um mapa escrito assim, cidades em quem não, onde não aconteceram ameaças. A gente vai ficar mostrando aqui o gráfico, aí daqui a pouco essa região já foi alcançada. Aí, por fim, vai sobrar uma cidade, aí ela vai ser alvo de reportagem, estamos aqui na cidade fulano de tal, onde nenhuma ameaça foi registrada. Parece que é mais uma história, tipo de pandemia. Mas é preocupante, porque não pode duvidar da disposição das pessoas, muito menos da loucura, né? Não é só disposição, não. É loucura. O ser humano está translocado. O ser humano está querendo transformar esse mundo num lugar inóspito. Já não bastasse as agruras da vida, as dificuldades que a gente tem, tem que acordar cedo, trabalhar muito para viver de forma tão complicada nesse país. É difícil acessar a escola, é difícil comprar livro, é difícil fazer curso de idiomas, tudo é mais difícil. Aí não bastasse essa sequência de dificuldade, ainda vem a irresponsabilidade de alguém que vai lá, talvez num ato de brincadeira, fazer uma pichação alusiva a uma coisa que é proibido na lei brasileira, que é a apologia ao nazismo. Isso é proibido. Ah, mas viu o ataque na escola tal? Pra todo lado vai ficar acontecendo isso agora? Tá falando de Alpercata? Eu sei que... Eu tenho um amigo lá que é vereador, o Maurinho, E tava lendo no Instagram dele que ele apresentou a indicação ao prefeito municipal lá pra colocar... abrir os olhos em relação às escolas. E isso aconteceu por todos os lados. É, misturou um bocado de coisa. Jarão tá lembrando bem aqui, né? Quem fez a pichação aí, misturou um bocado de coisa. É, juntou, Jarão. Foi pegando um monte de conceito e foi jogando lá no trem lá, ó. É. Aí, as prefeituras precisam tomar medida em relação às escolas municipais da sua área de competência, de cada município, naturalmente. Colocar circuito de vigilância dentro do banheiro não pode. É claro, é proibido, hein? Seria um absurdo uma câmera dentro do banheiro. Mas na entrada do banheiro pode ter. Porque aí essas câmeras, além de proteger o ambiente, vai fazer a investigação ser mais aperfeiçoada, mais próxima da verdade, dos fatos. É. Precisa também, além das câmeras, colocar um aparelho detector de metal em todas as escolas. Por que que não tem isso, hein, rapaz? Opa! Você que tá me acompanhando aí, que já passou em algum aeroporto, eles enxergam a gente todo por dentro. Já foi, Jarão, no aeroporto? Grandão? Enxergam a gente todo por dentro. Acho que vê pulmão, coração, vê tudo no trem que a gente passa lá. Opa! Volta aí. Eu voltei. Não tem nada não, senhor. Tinha uma moeda de um real no meu bolso. Pode voltar. Aí tive que explicar. Ah, não, rapaz, isso é uma moeda. Aí fui lá, joguei ela no lixo. Uai, por causa de um real eu vou perder uma passagem? Fui embora. Podia ter detector de metal, né, raio-x, nas escolas também. É pra começar. Aí investir em aparelho de segurança, porque investir na educação, nós deixamos passar o prazo, né? A gente perdeu o prazo pra investir na educação. Formar bons cidadãos, né? Agora nós estamos correndo quanto tempo pra usar um paliativo. É triste falar disso, viu? Ocupando o tempo precioso do nosso jornal pra falar de uma torpeza dessa. Como que faz a pessoa fazer uma besteira dessa, hein? Que vergonha seu pai deve estar sentindo de você? E você também que fez isso tá sentindo uma vergonha por dentro, não tá? Fala a verdade. Tem uma nota aqui, né, Jarão? A Secretaria de Estado e Educação informa que a Superintendência Regional de Ensino de Governador Vladares, responsável pela coordenação da escola estadual Teresinha Pinto Fernandes Maia em Alpercata, está acompanhando os casos e prestando todo o apoio à comunidade escolar. Eu quero agradecer à Superintendência por nos responder e dizer que eu acompanho de perto o trabalho da Superintendência, né? Como eu disse que minha esposa é diretora. E eu vi que a Superintendência mandou um protopolo, viu, Jarão? Se quiser fazer a reportagem depois, perguntando às escolas quais artefatos ou medidas de segurança a escola já tomou, qual aparelho já tem lá pra coibir essa violência e essas ameaças. Tem todo um formulário lá, a Superintendência está acompanhando de perto. É, mas a gente tem que ser mais incisivo, né? É.